Eu sou de uma época onde o YouTube era uma plataforma bem tranquila, onde você podia postar os seus vídeos tranquilamente ali e não teria muitos problemas. E a gente vê com o passar do tempo que o YouTube tem tido muitas regras, muitas regras que muitas das vezes acabam tirando a paz de muitos YouTubers. Embora eu tenha um lado muito bom em relação a isso, também ocorrem muitos erros na plataforma, onde muitos YouTubers, principalmente YouTubers grandes, têm sido prejudicados. Hoje eu vou falar pra vocês de um canal que eu particularmente não conheço, embora eu já ouvi falar muito dele, que é o Rato Borrachudo. Eu digo não conhecendo no sentido de acompanhar o trabalho dele. Meu cunhado que sempre falava dele, mas eu particularmente nunca parei assim pra olhar o canal dele, porque ele parecia que fazia gameplays, mas também ele fez muitas outras coisas. E aconteceu uma coisa muito chata com ele, uma coisa que pra qualquer YouTuber é terrível. Ele recebeu quatro strikes no canal dele. Vou mostrar pra vocês algumas prints que eu fiz aqui lá do canal da Central, que eles falaram a respeito disso. O canal do Digo também falou sobre isso. Foi até onde eu peguei essas informações do que aconteceu com ele. Eu sei que o meu canal não é muito grande, mas o intuito aqui do meu vídeo é pra poder tentar ajudar ele de alguma forma. Parece que ele tem um canal secundário. E da mesma forma que foi lá com o Fred, eu também espero de alguma forma poder ajudar ele. Essa print que vocês estão vendo é um tweet que ele fez, e eu vou ler aqui pra vocês. Alguém aí acredita em malha de azar? Vários problemas um atrás do outro. Realmente me encontro cansado e não aguento mais. E agora 12 anos de canal, correndo o risco de ir embora e simples assim. Não consigo nem fazer um último vídeo. Só queria ficar, mas estou decepcionado. Bom, pra você que acompanha o canal, tanto meu quanto qualquer outro youtuber, mas não tem muita noção do que significa isso, quando um youtuber toma mais de 3 strikes, ele fica impossibilitado de postar vídeos. E até postagens na comunidade, pelo que eu vi. Porque eu dei uma olhada lá no canal dele e não tinha nenhuma postagem na comunidade. Então significa que nem postagem na comunidade, nem vídeos e de repente nem história dá pra fazer. Porque se não nessa altura do campeonato, ele já teria feito uma das 3 opções pra poder informar os inscritos dele. Só que no caso dele foi ainda pior, porque ele tomou 4 strikes. E o problema é que ele sabe quem aplicou os strikes, mas ele não divulga quem foi. Para nós que estamos de fora, só aparece essa outra informação, que tá aparecendo aí pra vocês agora, de avisos de direitos autorais. Que informa que ele tomou aí 4 avisos de direitos autorais. E aqui tá dizendo, ó, sua conta será encerrada em 24 de setembro de 2020. Sua conta do YouTube e os canais associados a ela serão encerrados em breve. A menos que você consiga resolver seus avisos. Durante esse período, os avisos não expirarão. E você não poderá enviar novos vídeos. Cara, é complicado. Pelo que eu tô vendo aqui na parte de baixo, o primeiro foi enviado no dia 17. O primeiro strike que ele tomou. Pelo menos foi essa informação que eu recebi aqui. E depois disso vieram mais outros 3, cara. Então é uma coisa assim, impressionante, porque isso daí pode ser uma empresa que fez isso, tá ligado? E o problema, como eu falei pra vocês, é que a gente não tem como saber. Porque ele não divulga. Pra ele aparece quem fez, quem aplicou os strikes. Mas pra gente não. E tudo indica que parece ter sido uma empresa que viu que de repente ele pegou alguns trechos ou algumas partes ou até de repente uma grande parte do vídeo deles e aí colocou no canal dele e esperou o momento oportuno pra poder aplicar os strikes. E os segundas informações aí que eu peguei desses dois canais que eu falei pra vocês. Tanto do Diego quanto da Central. Cara, o que eu acho impressionante, isso daqui já é a minha opinião, é o tamanho da crueldade do ser humano. Vocês viram aí o caso do Fred, que eu também cheguei a falar, que foi um caso diferente desse. Mas mesmo assim não deixa de demonstrar o quão ruim o ser humano pode ser. Se realmente essa informação for confirmada ou ser verídico, então é só mais uma forma de mostrar o quão ruim o ser humano é. Porque pra que isso? Pra que prejudicar o trabalho de anos de uma pessoa? Como ele mesmo falou, ele tem 12 anos na plataforma. Imagina você perder 12 anos de trabalho. Se eu não me engano no canal dele tem mais de 2 mil vídeos, cara. Imagina você perder 2 mil conteúdos que você produziu com o maior esforço, com o maior carinho, com a maior dedicação. E chegar uma hora aí alguém que julga que você fez alguma coisa errada. acabar com seus sonhos, acabar com seu trabalho de anos. O intuito aqui agora é só ajudar o cara mesmo. Botar aí o link do canal dele, que provavelmente tá aí agora na descrição. Vou ver se coloco também no comentário fixado. O canal secundário dele. Que da mesma forma que aconteceu com o Fred, com certeza ele também deve depender do canal. E mano, não tem como ele fazer o upload de mais de 2 mil vídeos, né? Eu particularmente não conseguiria. Então pessoal, vou deixar como eu falei aí tudo na descrição, também no comentário fixado. Pra vocês dão uma olhada lá no canal dele. Até eu que tô conhecendo ele agora. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Eu não tô aqui assim como foi com o Fred que eu já conhecia ele. Eu só conhecia de ouvir falar, mas de acompanhar o trabalho do cara eu não acompanhei. Mas todas as vezes que eu ouvi o nome errado, borrachudo, nunca ouvi envolvido em alguma coisa que prejudicasse a honra do cara. Sempre ouvi boas coisas dele, embora como eu falei não acompanhava, mas sempre ouvi boas coisas dele. Pessoas que acompanhavam ele, sempre falavam bem do cara, do trabalho dele. Então pessoal, vou deixar aí pra vocês dar uma ajuda pro cara, beleza? Dá uma conferida lá no canal dele, tá bom? E vamos aguardar pra ver qual vai ser esse ano dos próximos capítulos. Até porque, como ele não colocou muitas informações, a não ser essas prints de direitos autorais. A gente não tem como ajudar mais ele, porque ele não falou quem aplicou os strikes. Ele sabe, como eu falei e repito, mas a gente não tem como saber. Então vamos ter que aguardar, vamos acompanhando aí nos tweets dele, nesse outro canal que ele tem. E cara, assim como eu falei pro Fred, eu falo pra você também, errado, borrachudo. Espero que você não desista, tá? Eu sei que é difícil, cara, falar isso aqui pra quem tá por fora, quem não tá na pele da pessoa que tá passando por isso. É fácil quem tá falando, como eu no caso, mas é difícil pra quem tá passando, entendeu? E eu sei, eu imagino que você deve tá passando. Sempre quando acontece um caso desse, eu me solidarizo porque eu já perdi um canal também, entendeu? É claro que, poxa, em comparação ao seu que tem mais de 3 milhões, cara, não é igual. Eu sei que a dor não é igual, entendeu? Mas eu imagino um pouco do que você tá passando, porque, cara, você se dedicar numa coisa que você acreditou por anos e viu que deu certo, e aí do nada acontece isso, é realmente até bruxante. Eu até entendo a sua frustração, mas, cara, não desista, entendeu? Não desista porque eu tenho certeza que você deve ter ajudado muita gente nesses 12 anos com o carisma, entendeu? Que você deve ter, pra você ter conseguido atrair essa quantidade de público, né, pra você e vários canais falando de você, ajudando você, cara. Então, eu tenho certeza que é um ótimo trabalho que você fez. Então, não desista, continue firme aí, beleza? E no que a gente puder ajudar, e eu sei que muitos canais agora estão se propondo a ajudar você, tá, é... A gente vai fazer isso. E, mano, YouTube tá uma porcaria, tá? Eu tenho que falar isso, infelizmente, é a plataforma que eu tô no momento, que eu tô produzindo meus vídeos, mas, cara, é como se a gente se sentisse desamparado, sabe? A realidade é essa. O YouTube é como se tivesse desamparado a gente, a gente não consegue resolver nada, muitas das vezes. Você é hackeado no YouTube, você é extorquido no YouTube por empresas que te aplicam strike, se você não pagar elas. Então, cara, é uma coisa que acontece direto com os criadores, que só querem ganhar ali o pão de cada dia, honestamente. Mas, é isso, que é só a minha opinião. Me desolvo ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e tchau. Tchau.